Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com mais um vereador estreante aqui no Parlamento Municipal. O vereador Paulo Ricardo Pedroso, que foi eleito na última eleição municipal realizada em novembro do ano passado, com 1.102 votos. Esse parlamentar é da bancada do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Matheus, o prazer é todo meu. Os telespectadores, um grande abraço. Eu fico feliz de estar nesse momento no programa, exatamente porque tenho acompanhado a qualidade e o desenvolvimento do teu trabalho, o trabalho de todos vocês que fazem a TV Câmara. Quero saudar todos os nossos telespectadores, quero saudar os amigos, aos leitores do Jornal onde tem uma coluna, que é o Jornal Regional Guas da Serra, aos ouvintes da Rádio 102.7 FM, Nova Média Nel FM, aos ouvintes da Rádio 100.9, Média Nel FM, onde eu trabalho, ao jornal O Santuário, que é da Arquidioceia de Santa Maria, que também nós temos aí uma boa participação de apoio jornalística. E, ao mesmo tempo, mais uma vez, salientar esse excelente trabalho que a TV Câmara presta a Santa Maria e faz com que você, telespectador, tenha todas as informações do Legislativo com muita propriedade, com muita qualidade. Vereador, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o Paulo Ricardo antes de chegar aqui. Qual é a sua profissão? Como é que é a rotina do Paulo Ricardo Pedroso, dia a dia, em família, profissional? Matheus, a minha rotina é parecida com a tua, com a de todos os nossos telespectadores. Eu sou um homem comum, um homem normal, um homem do povo. Muitas vezes, quando um edil, quando um parlamentar, quando um vereador fala que é um homem do povo, muitas vezes é simplesmente, entre aspas, é aquele homem do povo que tenta se popularizar, exatamente para conseguir mais votos, para conseguir mais apoios. No meu caso, ser homem do povo significa estar no meio do povo. Paulo Ricardo começou a trabalhar na sociedade, na Rádio Santamariense, e isto já faz mais de 40 anos. Eu completei, em novembro passado, 40 anos de rádio. E o senhor é professor também, né? Também sou professor. E a partir da Rádio Santamariense, eu trabalhei na Rádio Medianeira AM 1130, agora extinta, agora transformou-se em 102.7 FM. Eu trabalhei também na Cultura FM, que deu lugar para a Antena 1. Eu trabalhei também na Rádio Atlântida FM 94.3, com o editor de imagens, que nesse momento está preparando também esse programa, nosso Sandro Montenegro. Saudação, Sandro. E eu, na atualidade, estou na 100.9 Mídia, na FM, já fui da Rádio Itapema, da RBS, em Santa Catarina também. Participei de algumas jornais esportivas, na co-irmã Rádio Membuí, que hoje é em Membuí FM. São 40 anos de serviço prestado ao rádio. O homem do povo é isso, é aquele que está no meio do povo, trabalhando para o povo, sem pedir nada ao povo, sem tirar nada do povo, e dando ao povo aquele conhecimento que, graças a Deus, para mim, em termos de Rádio, nos veio do Pai Celestial, eu sou muito cristão. Se me perguntar daqui a pouquinho, Paulo é evangélico, Paulo é católico, qual é? Não, eu pertenço a Deus. Eu acredito muito que Deus, Ele pode transformar a nossa vida através da força do Espírito Santo. É assim que eu vivo, assim cheguei aqui. Falasse com muita propriedade também, que eu sou professor. Eu dou aula com muito orgulho na Escola Xavier da Rocha, aula de História, do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, e na Escola Irmão Otão, aula de História, de Filosofia e de Sociologia, no Ensino Regular, primeiro, segundo e terceiros anos, e na EJA, turmas T7, T8 e T9. Eu tenho 24 turmas, porque tem algumas enturmações, que não vem ao caso, nós discutimos agora aqui, mas eu tenho 24 turmas durante a semana. Eu dou aula frente ao quadro negro, não aquele lance de, ah, o professor que vai na escola e fica na biblioteca, vai aqui, vai ali. Não, o meu setor é ali. Frente ao quadro negro, frente aos alunos, inclusive na Escola Xavier da Rocha, no bairro de Itararé, na frente da Casa do Sandro, o Sandro morava ali, acho que também deve ter estudado nessa escola. Nós temos um trabalho muito voltado para a comunidade de Itararé. E na Escola Otão, já é um trabalho noturno. Então, obviamente que nós trabalhamos mais a questão educacional. Vereador, como o senhor mencionou agora, o senhor também, além de ser um comunicador, um radialista, tem uma larga trajetória também, de mais de duas décadas, como professor. Nós estamos vivendo agora a questão do início de uma vacinação que, a princípio, vai ainda demorar um pouco para contemplar toda a sociedade brasileira, os mais de 210 milhões de habitantes do nosso país. O senhor, como professor, o senhor acredita que as aulas devem retornar, mesmo se a comunidade escolar, professores, alunos e servidores da educação não tenham sido imunizados, ou o senhor é contra? O senhor acha que se essa comunidade escolar não for imunizada, as aulas devem seguir remotas, online, até isso ocorrer? Matheus, eu sou um ser humano de muita opinião. Eu não disse eu sou um vereador de muita opinião, porque mesmo antes de ser vereador, a minha opinião já era formada. Eu já externo a minha opinião no rádio há 40 anos. A opinião que eu dei, todos sabem disso, eu sou totalmente contra a volta às aulas. Explico o porquê. Sem todos estarem imunizados, até por uma questão de justiça, de direitos, nós vamos arriscar os professores, vamos arriscar os alunos, que serão agentes. Praticamente, durante parte da agulizada, não vai pegar o vírus da forma que eu peguei. Até quero falar um pouquinho disso daqui a pouco, para dizer para o pessoal que realmente isso é verdade. Mas vão ser agentes, que vão levar esse vírus para dentro de casa, onde seus avós, as pessoas de idade, também sofrerão. Acho que o governo deveria preocupar-se primeiro em criar medidas sanitárias e medidas que façam com que nós possamos ter a liberação o mais rapidamente possível dos imunizantes, porque eu vejo as notícias que vêm do centro do país e ainda há muita burocracia em relação a essa liberação e até um desdém por parte do governo federal em relação à questão da pandemia. Acho e tenho certeza, melhor dizendo, eu tenho certeza que nós poderíamos ter tomado medidas federais bem mais fortes no início da pandemia e nós não estaríamos com esse grande número de mortes que nós temos no Brasil. Em relação à tua pergunta, só para completar, sou totalmente contra a volta às aulas. Até porque há um plano do governo do Estado de ser 50 por 50. Você já deve estar sabendo. O professor 100% presencial e o aluno recebendo, então, todo o conteúdo 50 por 50 nessa participação do professor. Como é que vai funcionar? Digamos que o Paulo Ricardo é aula das 7 às 8 para uma turma de 20 alunos. Então, 7 às 8, ele vai ter 10 alunos na sua sala de aula. 8 às 9, os 10 alunos da turma do dia anterior que estavam na sala de aula, em casa, assistirão a aula online. Das 9 às 10, das 10 às 11, então vai variando. E daqui a pouquinho nós seríamos, então, alunos que estarão presencialmente na sala de aula e no outro dia estarão online recebendo todas as nossas informações. Vereador, o senhor mencionou agora a questão do Covid, que o senhor teria contraído a doença. Como é que foi? Como o senhor passou? Que experiência o senhor pode compartilhar com o telespectador que está nos acompanhando nesse momento? Eu quero compartilhar com vocês, pelo menos a primeira frase, a frase que é impactante, mas eu digo para todo mundo. Coronavírus, Covid-19 é real. Eu sou testemunha viva disso. Ainda bem que eu sou testemunha viva, poderia ser uma testemunha morta. Durante a minha campanha, campanha para chegar aqui onde eu estou falando com vocês, essa doença veio na pré-campanha, dá para dizer assim. E meu braço direito, trabalho muito tempo com vocês aqui, até que faço uma grande homenagem nesse momento ao Antônio Chitãozinho Souza, que por muito tempo esteve com o vereador Luciano do PT aqui dentro da casa e antes trabalhamos por muito tempo tentando entrar nessa casa desde o ano 2000. E nós dois contraímos praticamente nesse período. Ele antes de mim, um pouquinho antes, dois dias, três dias, e eu um pouquinho depois. Ele foi para o regional e eu fui para o Alcides Brum. Eu estou aqui hoje e ele não está. Infelizmente, nós perdemos um grande homem, valoroso na política, valoroso como pai, valoroso como esposo, valoroso como amigo, como ser humano, enfim. E o senhor chegou a sentir falta de ar? Qual foi os sintomas que o senhor teve? Matheus, é tão engraçado que as pessoas vêm conversar comigo sobre o Covid e às vezes os sintomas que eles me dizem não são os que eu tive. Como é que foi? Eu senti uma gripe normal, digamos, nos primeiros dias. E até parei de fazer pré-campanha, coisa e tal. E fui na farmácia comprar os remédios tradicionais, a gente compra, Bene Grip, aquelas coisinhas. Aí foi, eu tenho um pé de limão fantástico em casa, faço aquele limão com mel, né, fantástico. Gengibre? Gengibre, isso era um domingo. Na segunda eu melhorei, perfeito. Fui de novo para a campanha. E na terça-feira eu comecei a sentir muita dor no corpo. Mas muita dor, parecia que os ossos iam para um lado e para o outro. E mais ou menos umas 24 horas depois eu senti febre. Mas dizia, não, e o paladar, o paladar é perfeito. Vamos ao exame. O olfato perfeito. O olfato perfeito. A Ana Paula que está aqui comigo, que é minha chefe de gabinete e que também trabalha na área de saúde, foi quem cuidou de mim durante um bom tempo. E eu cheguei para uma live e disse, eu não tenho condições e fomos fazer o exame. Fizemos o exame no Hospital da Brigada, três dias depois foi atestado e eu já fui direto para o Cisbrun e pedi para que me internasse. Eu não queria sair de lá, eu queria sair bem de lá. E eu passei sete dias internados, dos quais dois foram horríveis. Eu vi para o telespectador entender, digamos que o pulmão da gente, digamos, é só um exemplo, dilate nessa amplitude. O meu dilatava aqui. E ficava difícil de respirar. E eu tinha que deitar de bruxo, eu tinha que fazer alguns movimentos nos primeiros dois dias. E eu comecei a mentalmente pensar que eu queria estar nessa casa. Isso já era dia 16, 17 de setembro. E eu digo, não, mas eu vou ter que resistir, vou ter que sair dessa. E aí entraram duas fisioterapeutas no segundo dia, fizeram uma fisioterapia comigo e me explicaram como expandir os pulmões. E a partir daí, os exercícios que elas me mostraram e a força de vontade, eu tornei as dez vezes mais fortes, exatamente para que eu pudesse, então, dez vezes, ter uma chance ampliada em dez vezes de sair de lá. Eu pensei isso. Então, se eu tinha que fazer um exercício assim, dez vezes, eu fazia as dez, parava cinco minutos, fazia dez, parava dez minutos, eu passava o dia inteiro fazendo exercício. No quarto dia, o médico disse assim, tem o melhor paciente que eu tenho de Covid, Santa Maria, doutor Júlio Sarturi, ao qual eu rendo a minha homenagem. Aliás, Matheus, nós devemos sempre render homenagem aos profissionais de saúde. E eu usei uma frase durante todo esse tempo, que eu vou usar agora aqui na TV. Vocês, profissionais de saúde, prestem atenção. Eu sempre achei que nunca haveria um super-herói. Eu vi nas revistas em quadrinhos, eu vi na televisão, o Superman, o Batman, o Aquaman e por aí vai. Mas não são reais. Reais são vocês, os enfermeiros, os médicos, nós temos os fisioterapeutas, assistente social, nós temos aí também psicólogo, nós temos o pessoal que faz a limpeza, a manutenção. Todos os setores do hospital são fantásticos. E isso mostrou para mim que eu conseguiria vencer. Quarto dia, chega o doutor e diz, olha, se é o melhor paciente de Covid que eu tenho em Santa Maria, tu vai sair logo, logo. Mas eu vou te deixar um pouquinho mais para ter certeza. E no domingo ele falou assim, amanhã tu tem alta. E na segunda-feira, dia 21 de setembro do ano passado, eu saí do hospital pela porta da frente, com a felicidade de saber que Deus, o Espírito Santo que eu defendo muito, e o trabalho maravilhoso de vocês, da área da saúde, fez com que eu estivesse aqui falando contigo, Matheus, com os nossos telespectadores, como um novo ser humano. Eu tenho uma nova data de nascimento. Além do 15 de janeiro, que passou agora há pouco, 21 de setembro eu vou comemorar aniversário. Porque ali eu revivi, graças a tudo isso que eu estou falando para você. Vereador, o senhor, como a gente falou, é um vereador que está iniciando, está ocupando uma cadeira aqui no parlamento pela primeira vez. E já com um grande desafio, além do seu mandato, o senhor é o vice-presidente. Cada situação, e isso acontece corriqueiramente, que o presidente tenha que tirar férias, ou enfim, se ausentar, o senhor vai assumir. Como é que o senhor está preparado para esse desafio aí, logo chegando no parlamento, já ocupando um cargo tão importante, vice-presidente do parlamento? Eu fui um gestor, um gerente da rede Atlante da EFM. O Sandro que está, nesse momento, na edição das imagens, eu não canso te dizer, porque o Sandro foi um colega meu de comunicação, como é de vocês aqui, dos melhores que eu tive. Com muita qualidade, com muita comunicação, o Sandro Montenegro, que hoje, graças a Deus, trabalha na Câmara e traz para cá o seu conhecimento de tempo de RBS TV. Ele foi na área que está de edição, foi um dos maiores, se não foi o melhor do Rio Grande do Sul. Antes de falar de mim, eu sempre gosto de falar dos outros, né? Falar um pouquinho dos colegas, um dia eu vou estar falando de ti também, Matheus, teu trabalho maravilhoso aqui. Mas o pessoal mais antigo, de 40 anos para cima, lembra que Atlante da EFM tinha uma vinheta que girava no ar, que inventou o Sandro Montenegro, que está atrás das câmeras nesse momento. E ele fez essa vinheta, um dia eu ainda vou entrevistar lá na rádio sobre isso aí. E ele fez essa vinheta numa madrugada, entre meia-noite e seis, eu saia meia-noite, quando da meia-noite era seis, eu chegava às seis da manhã. E ele pegou cadeiras, ele pegou jornais, ele pegou tudo que você possa imaginar e foi transformando aquela letra, e fazendo a letra girar, 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 girar. E essa foi a primeira vinheta que a RBS TV usou da Atlante, da toda a região do Rio Grande do Sul, feita por esse monstro da TV gaúcha, o nosso Sandro Montenegro. Então, quando eu falo nos profissionais, eu falo neles porque ninguém trabalha sozinho. Então, um trabalho maravilhoso aqui, Matheus e o Azevedo, que eu estou conhecendo hoje, eu trabalho, algo digno que o pessoal tem me falado muito em relação à tua participação jornalística. O Caruelen, que está aqui dirigindo a TV Câmara, que eu já fui meu colega na Meia-Janeira, e que eu conheço trabalho com muita propriedade. Nós temos aqui atrás das câmeras o... Robson. O Robson. Nós temos um timaço aqui, os outros meninos que não estão aqui hoje, alguns foram meus colegas na Meia-Janeira. É isso, pessoal, vocês de casa, que eu defendo. E que pi. Não é eu que pi. E é por isso que, ao chegar aqui na Casa do Povo, a fazer toda a defesa que eu fiz, através da educação, de que o povo me desse a oportunidade de ocupar um lugar no parlamento, eu já me sentia preparado. Porque, quando eu fui gerente da nossa Atlântese DFM, nós tivemos shows, inclusive, em Porto Alegre. Show do Roxette, naquele tempo, né? Do Roxette. Shows de outras bandas. E eu saía de Santa Maria para Porto Alegre para comandar toda a parte do estúdio lá. Enquanto os comunicadores de lá, Alexandre Fetter, Gerson Ponte e outros, iam para os ginásios, para o estádio transmitir, que a voz tinha que ser do Porto Alegre, o show era lá. Mas o comando, em relação a tudo, era comigo. Quando eu cheguei aqui, eu já estava me sentindo bem preparado. Também fui, durante muito tempo, gerente da Rádio Meia-Janeira AM 1130. E também já fui gerente da Rádio 100.9, Meia-Janeira FM. Então, para mim, o ser gerente de um veículo de imprensa, onde nós tínhamos 40, 60 pessoas, me deu essa oportunidade de direção. Claro que aqui é diferente, mas o Coronel Vargas, que atualmente é o presidente com muita qualidade, e ao qual eu emprestei meu voto exatamente por conhecê-lo. Nós temos a mesma origem, nós somos militares, eu sou tenente do Exército R2, e nós servimos juntos, na época, no NPOR, ele no Malé e eu no Parque de Manutenção, onde nós aprendemos uma caminhada correta. Por isso, o meu voto para o Coronel para ser o presidente, obviamente que era certo, por conhecer e saber o estilo mental que ele tem para dirigir, que é parecido com o meu. É trabalhar com todos. É trabalhar com equipe. É valorizar o ser humano. É isso que eu pretendo fazer quando for o presidente. Mas quero te adiantar que no próximo dia 5 de fevereiro eu serei presidente. Estarei por um período de duas semanas presidindo a Câmara. E eu estou louco que eu chegue esse dia 5, exatamente porque eu quero conhecer um pouquinho mais de perto todas as nuances que a Câmara tem, exatamente porque me sinto muito preparado para isso. Vereador, o senhor falou um pouco da pré-campanha, da dificuldade que teve durante a pré-campanha e a campanha contra a Covid. Queria saber do senhor o que lhe motivou a concorrer para vereador e estar ocupando uma cadeira hoje aqui no Parlamento Municipal. Que bandeira? Quando que o senhor percebeu a necessidade que podia contribuir, que devia contribuir enquanto cidadão, enquanto vereador? Que pergunta maravilhosa, Matheus, é a oportunidade de eu falar um pouquinho sobre isso. Os telespectadores, nossos amigos, a vocês aqui, jornalistas, eu acredito em uma coisa que para mim é fantástica. eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Santa Maria. Federal, pública. Eu estudei durante toda a minha vida em escolas públicas. Eu não fiz um segundo em escola particular, que eu defendo também, nós temos que ter, mas a opção da minha família e as condições da família eram essas. Eu nunca rodei nem um mês, nem um semestre, nem um ano em lugar nenhum. eu entrei lá no primeiro aninho na Escola Salvada do Filho no Alegrete e terminei o último semestre de história da Universidade Federal de Santa Maria sem nunca ter um exame, sem nunca ter rodado. E eu não era CDF, eu simplesmente acreditava naquilo que a minha mãe dizia, que só o estudo transforma o ser humano. Feito esse preâmbulo que eu estou falando para vocês, telespectador, então você já sabe por que eu estou aqui. Eu devo à comunidade que sou, exatamente por que um homem público quando ele chega a um cargo eletivo, ele muitas vezes ele esquece dos seus eleitores, ele esquece do povo. Antes mesmo de chegar eu já havia definido, eu devo ao povo. Exatamente foi o povo que pagou a minha escola pública e a minha Universidade Federal. E exatamente por isso eu quis retribuir com o meu trabalho aqui. Tanto é que algumas ideias que lancei aqui dentro da Câmara já estão em andamento, como a questão do corte, das cotas aos gabinetes vereadores, foi uma ideia minha que alguns vereadores passaram para a imprensa e que de repente talvez entre como uma regra interna aqui para o nosso regimento, pode ser ou não, mas que faz com que essa ideia que eu coloquei seja ideia particular. Eu defendo isso, minha. Pois é, isso que eu queria aproveitar esse gancho e fazer. Nas últimas, nos últimos dias, de repente até pode-se dizer na última semana, isso tem se discutido muito na imprensa santamariense a questão de um grupo considerável de vereadores ter abdicado dessas cotas. Hoje, para o telespectador nos entenda, os vereadores têm o direito, isso através de uma legislação, a cotas, cotas de gasolina, cota de telefone, tanto para o telefone móvel quanto para o telefone fixo e cota para selos postais. Eu queria saber do senhor qual, pelo que o senhor já disse, o seu posicionamento é contra essas cotas, né? O senhor acha que o vereador não tem que utilizar essas cotas? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu não vou dizer que o vereador não tem que utilizar, eu vou dizer que o Paulo Ricardo não tem que utilizar. Eu estou tornando isso uma coisa minha. Então, eu defendo que qualquer um dos vereadores tem o direito que você mesmo colocou que é legal de utilizar. Quer utilizar, utiliza ou não, sou contra. É uma questão particular, até porque não precisa das cotas. Tem vereadores que precisam. Tem gente que gira a cidade inteira fazendo um trabalho comunitário. Precisa. Realmente precisa. E, obviamente, que eu não preciso porque eu venho de outras profissões, tenho a minha condição financeira e, através dessa, eu posso contribuir também. Mas eu, Paulo Ricardo, eu não estou aqui dizendo que A, B, C, D, 20 tem que fazer. Não. É eu. E também não estou pregando contra ninguém porque eu acho que todo mundo tem. A sua liberdade é um aspecto legal, né? Claro. Não é uma ilegalidade, graças a Deus. Mas é uma questão minha própria e eu defendo dessa forma. E, como sendo uma questão própria, eu lancei ideia, né? Essa ideia, ela foi buscada por outros que se associaram 100% ou de forma percentual, baixa ou média nisso. Nem todo mundo fez 100%, eu fiz 100%. E eu fiquei feliz, exatamente, que vi que mais alguns seguiram. Mas não é uma regra que eu queira impor para ninguém. É uma regra minha, Paulo Ricardo, porque eu defendo dessa forma. Eu devo à comunidade, exatamente, por ter estudado em escola pública, paga por ela. E numa universidade federal, pública e gratuita, que eu defendo que seja sempre assim, paga por essa mesma comunidade. O meu serviço agora tem que ser entregue para vocês. E tem sido feito. Nós temos várias demandas, nós temos várias participações no meio da comunidade, que são feitas muitas, até não são protocoladas aqui na Câmara, são feitas dentro da amizade, exatamente porque a gente tem um conhecimento errado de 40 anos. A escola, você falou que eu tenho praticamente duas décadas, eu estou completando 20 anos, agora em abril. Então, se nós juntarmos esses 40 e 20, seriam 60 anos de dois tipos de conhecimento, a gente consegue ter amizade. Matheus, se tu respeitares as pessoas, elas se respeitam. Se tu fizer amizade com as pessoas, elas fazem as coisas por amizade também. Puxa, Paulo Ricardo, meu amigo, professor Devinho, está aqui. Agora, eu aprendi um ditado com a minha mãe que eu defendo até hoje. Cada um de nós somos um tijolinho. Você, eu, a Carol Ellen, o Sandro, todos os nossos colegas que estão aqui, a Ana Paula ali também, cadê um tijolinho? Se eu brigar contigo, esse tijolinho sai do meu muro. Eu sou facilmente atingível. Agora, se eu estiver firme contigo, ninguém transpõe esse muro, porque na hora que eu estiver fraquejando, vai me defender. E eu também vou te defender. Então, esse é o trato que eu fiz com aqueles que votaram em mim. Todos somos um tijolinho. Tanto que eu tenho andado por Santa Maria, eu digo uma peregrinação, porque desde o dia 16 de novembro eu não parei. todo santo dia eu vou agradecer um desses 1.102 votos exatamente por quê? Pelo respeito às pessoas. E esse respeito, ele redunda em amizade. Essa amizade redunda em força, que é o que a minha mãe me ensinou. Tijolinho, 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 meu filho, um muro. Ninguém te atinge. Esses 1.102 são o meu muro. E agora, a gente está espraiando, porque não é mais só 1.102. São todos os habitantes de Santa Maria que pertencem ao murinho aqui com o Paulo Ricardo e o gabinete 8 aqui da Câmara está à disposição de todos. Não interessa se votou ou não votou em mim. Agora eu sou vereador de vocês. Não interessa se votou em outro partido. Eu só falo muito, Matheus, em direita e esquerda. Eu quero deixar bem claro aqui. Porque nas minhas redes sociais eu já coloquei. Vou colocar agora para vocês terem a Câmara dentro da imprensa Santa Marinha e Sigaúcha. Eu não sou de direita. Está claro? Eu não sou de esquerda. Está claro? Eu não sou de centro. Está claro? Eu defendo uma nova política. E nessa nova política o importante é você, você, você e você. Você do povo. Eu trabalho para você. A minha ideologia chama-se povo de Santa Maria. Vereador, o senhor falou de algumas temáticas. Eu queria que o senhor de repente objetivamente pontuasse algumas temáticas que o senhor já está trabalhando e que o senhor pretende trabalhar durante esses quatro anos. Eu vou citar uma aqui que para mim é muito importante. As cotas para os concursos públicos em Santa Maria. Eu quero que isso seja respeitado. E aí o pessoal vai falar ah, o polo está afim das cotas dos negros. Os negros, quem estudou em escola pública, as pessoas da periferia, nós estamos preparando alguma coisa dessa forma. Todas as minorias. Porque... O senhor não pretende também incluir indígenas nessa questão? Indígenas. Todas as minorias. Todas. Estamos trabalhando. É um projeto que o senhor está trabalhando. Estamos trabalhando. Não protocolou ainda. Já. Já protocolou. Já protocolou. Está protocolado. Pode entrar no site da Câmara, já está ali. Exatamente porque nós acreditamos que Santa Maria precisa respeitar uma lei federal que já determina que isso seja feito. mas as pessoas reclamam. Pá, mas os concursos aqui não têm as cotas. Mas tem que ter. Exatamente por quê? E aí me perguntam também a vida inteira. Mas por que tem a favorável a cotas? Meu Deus do céu. Se nós não dermos a oportunidade para as minorias, essa... Eu vou dizer uma palavra que não é, mas o pessoal vai entender. Essa miscigenação do lucro, a miscigenação da propriedade, essa... Eu venho no partido chamado PSB que tem uma palavra que eu acho fantástica. que solidariza, socializa, enfim, faz com que todos tenham direito a receber o mesmo. É isso que eu quero dizer. O mesmo tratamento. Ah, mas todos têm as oportunidades iguais. Olha, entre aspas, se você for lá no Fundão da Orlândia, eles não têm as mesmas oportunidades de quem mora no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Se você for lá no Beco do Beijo, não tem as mesmas oportunidades de quem mora, por exemplo, no bairro Meia Janeiro. Quem mora no centro tem uma vida bem melhorada porque obras saem no centro de Santa Maria. Eu não vejo as obras saírem nas vilas. Eu vejo obras saírem no centro e naqueles bairros adjacentes que, de repente, tem um fluxo de mais de pessoas porque obras, elas são feitas para que o político apareça, para que ganhe votos. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que Santa Maria precisa crescer num todo. E muitas vezes, quando tem imagem, eu sempre faço isso. Todo. Santa Maria é da periferia para o centro. Acho que, na atualidade, eu tenho certeza, e eu faria assim de forma. Cresce da periferia. O povão vem crescendo. Porque está na hora das pessoas acreditarem no povão e você do povão está na hora de você acreditar em você. É você mesmo. Todos vocês que pertencem à dita classe popular. Qual é a classe popular? É aquele trabalhador que, às vezes, não tem ônibus seis da manhã na Nação Serafim para vir trabalhar. Nós estamos protocolando, inclusive, agora, um pedido para que, ali na Nação Serafim, nós tenhamos um ônibus às sete da manhã para o pessoal poder vir trabalhar porque não tem. É aquele que trabalhou que, muitas vezes, não tem segurança. Ele sabe que a filha dele sai para a faculdade ou sai para estudar às seis e meia, às sete da manhã, no escuro, no inverno, e não tem aquela segurança que a cidade precisa ter. Puxa, mas a segurança é estadual? Sim, ela é do Estado, mas o município pode ajudar de algumas formas. Nós temos uma guarda municipal fantástica em Santa Maria que também pode ir lá pela cidade e acha até que tem que mudar o estilo da guarda municipal. A guarda municipal tem que receber o direito de usar arma e tem que receber o direito também de poder de polícia. Isso tem que mudar. É uma outra ideia que a gente tem também e já estamos conversando para aqui isso antes. Vereador, o senhor mencionou agora a questão das cotas, que o senhor é favorável, favorável de dar oportunidade para as minorias. Entre essas questões, uma questão que sempre é muito debatida a nível nacional há alguns anos é a questão das cotas para negros e indígenas nas universidades. Pegando esse gancho, existe uma, nós conversávamos sobre isso antes do início do programa, existe uma divergência, se o senhor é o segundo vereador negro eleito ou é o primeiro vereador negro eleito. Existe essa divergência, dizem que o senhor é o segundo, o senhor afirma que é o primeiro e também nós tivemos alguns vereadores suplentes que também assumiram essa casa. Mas, enfim, o senhor deve ser o quarto ou quinto vereador negro que ocupa uma cadeira na Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria, se eu não estou enganado. Eu queria saber do senhor, qual a avaliação que o senhor tem sobre essa baixa representatividade? Segundo dados do IBGE, a população negra e parda no Brasil que se autodeclara é mais de 50%. Por que a gente ainda tem tão poucos negros na política, poucas mulheres, poucos indígenas, enfim, por que as minorias estão tão pouco representadas na política? Pois, eu vou começar pela primeira parte da pergunta. Eu sou o primeiro vereador negro eleito de Santa Maria e isso eu não tenho medo de dizer porque eu convido a Torre de Santa Maria para vir ver a foto do vereador Orcidio Oliveira. É vereador fantástico. Alguém assim que eu conheci quando cheguei em Santa Maria, fantástico. Alguém assim que eu também sigo alguns passos, foi o presidente da Câmara, inclusive. E eu convido para vir até a galeria dos presidentes e ver a foto do Orcidio Oliveira. Lá está a foto, não é a foto de um negro. A foto de um negro estará no próximo ano, se Deus quiser, se tudo der certo. Aqui, no caso sou eu que me titulo e sou, porque todo mundo sabe que sou. Mas a foto do Orcidio não é a foto do negro. O pessoal pode ir lá e tirar as suas conclusões e eu respeito. Outros vereadores que estiveram aqui, meu apreço, a vereadora Lorena. O meu apreço, a vereadora Silva, ela do PSTB, ela do PT. Eu não lembro de algum outro, mas se tem algum outro vereador também é meu apreço. Eu não digo, e eu também nem coloco essa questão de ser o primeiro negro, porque isso para mim não é importante. O importante para mim é ser um vereador da comunidade. Mas já que a imprensa começou isso através dos jornais locais, a falar sobre isso, eu também tenho o direito de colocar a minha ideia. o vereador, eu sou possivelmente o terceiro vereador negro nessa casa. O vereador Silva entrou e não foi de forma direta, ele era suplente no arranjo do prefeito Valdeci, puxando alguns vereadores para o secretariado, ele foi puxado para cá. A vereadora Lorena, ela entrou também como suplente no arranjo do prefeito Pozovão, que deve acontecer até esse arranjo novamente, pelas informações que a imprensa tem. A Lorena vai me acompanhar aqui, um outro vereador daqui deve passar a pertencer a uma outra pasta, possivelmente, né? E dentro desse arranjo que deverá ser feito, aí eu terei novamente a companhia da pastora. Mas um detalhe importante, o vereador eleito pelo povo diretamente, com voto, escrutínio e coisa tal, sou eu. Isso é uma coisa que eu defendo exatamente, porque, embora eu não considere importante, porque eu acho assim que brancos, vermelhos, amarelos, azuis, verdes, todos são iguais, somos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo é uma bandeira que eu passei a defender no primeiro momento que a imprensa mostrou a foto do Orsi e disse que o Orsi era o primeiro e, na verdade, se você vai olhar a foto lá, deixa eu ver que o Orsi não era dessa forma. E um baita vereador, um cara assim que eu respeito muito porque conheci, conheci, estou 40 anos na imprensa, mas guri eu já labutava nesse meio e algo que me deixa bastante satisfeito de saber que pela casa passaram vereadores desse naipe. Orsi, o Silva, a pastora Lorela e outros irão. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, somos limitados pelo tempo e o senhor sabe muito bem disso porque tem experiência na área, é um comunicador. Mas antes de encerrarmos o programa, queria dar oportunidade para o senhor passar os canais de comunicação para os telespectadores que nos acompanham, para os cidadãos que têm interesse de entrar em contato com o mandato do vereador Paulo Ricardo, que canais eles podem acessar para entrar em contato com vocês. O principal canal hoje é um WhatsApp que o pessoal já tem, eu andei distribuindo, aliás, eu distribuí esse número desde o ano 2008, já faz um bom tempo, boa parte da cidade já tem... É um número conhecido. Nossa, crede, até na própria rádio. Então, são quatro noves, nove, 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 nove. E depois, é fácil decorar, você abre a sua mão, tem cinco dedos, na regressiva e tal, vamos ver se na regressiva, é, me dedica para cá na câmera, possivelmente, 54321. Então, é fácil, né? 9999-54321, WhatsApp, que você pode conversar diretamente comigo. Nós estamos lançando agora, na próxima semana, um outro WhatsApp, onde o nosso telespectador poderá conversar com a nossa assessoria, e esse número estará nas nossas redes sociais. O Facebook, comunicador Paulo Ricardo, a página vereador Paulo Ricardo, nós estamos lá no Instagram também, como comunicador Paulo Ricardo, e estamos à disposição da comunidade, então, nas nossas redes sociais. Tá certo, vereador, mais uma vez, muito obrigado, Sucesso. Maravilha. No seu mandato. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.